Entre o Maestro Sérgio A seu serviço Entre o Maestro Sérgio Não é fácil de aceitar Sinto tanto Esta dor que me atormenta Sei em tudo nesta vida Fala muito pra jogar Me vou bebendo Jogando e bebendo Ganhando a vez E na triste solidão Vou caminhando E descobri que é meu destrutido Jogando e bebendo A sofrer e a pagar Perdão comigo Porque sou eu Quem vai pagar Mis amigos Não perguntem Por que bebo, por favor Eu sou um prisioneiro do amor Se agora não me queda mais nada Seguiré sempre bebendo Sem saber onde chegar Perdónenme se sou tão orgulloso Mi coração não é fácil de aceitar Sinto tanto este dolor que me atormenta Seré todo nesta vida Vagabundo a jogar Vivo bebendo Jogando e perdendo Ganando a meses Em esta triste soledad En esta triste soledad Ajude-me Eu preciso do vosso auxílio Que me invade este delírio Que destrói meu coração Tô caminhando Tô caminhando E descobri que é meu destino Jogo e bebendo A sofrer e a pagar Bebam comigo Porque sou eu Quem vai pagar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Obrigado.